Gente, vamos lá. Guilherme Atacante é contratado no ano da Série B, voltou lá, estava no mundo árabe, aquela coisa tona, não deu tão certo por aqui, foi emprestado para o Fortaleza, fez uma boa temporada por lá, tem moral, e ele vai ser comprado. Já é praticamente certa essa situação. A grande questão é se ele vai ser comprado pelo valor que está em cláusula ou se o Guilherme vai... ou se o Fortaleza vai negociar alguma coisa, vai tentar pagar menos e tudo mais. É um milhão de dólares o valor que está na cláusula contratual. As pessoas com quem falei, inclusive colegas bem informados do Fortaleza, me disseram Cara, pelo que ele jogou aqui e pela expectativa hoje do futebol, 5 milhões de reais, 1 milhão de dólares, não é tão caro? É bem provável que esse negócio saia por esses valores. Então a tendência é que o Guilherme, além de ser comprado, seja pelo valor cheio de 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais, e aí entra uma graninha na conta gremista.